O que é a viatura que tá no quer rio da corrida? Calma. Ai Melzinha pelona. A de mulher não dá, cara. Calma, calma, calma. Parece que é P.I. Tão passando dentro da favela. Calma. A punha aqui na corrida também, tô chegando pela barragem aqui. O que é que eu tenho? Minha viatura vai disparar em mim. Porra, aí é que fuder, caralho. Ah, vai tomar no... Quem que foi, cara?